Hoje eu vou falar de um belíssimo fone que leva no nome de um passarinho bastante musical, o Roussinol. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Música Fé. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês sobre esta belezura aqui, o Sivga Nightingale. E é um intraauricular que custa cerca de 230 dólares e traz um falante planar magnético de 14,5mm por lado, como a Shell que tem esse acabamento de madeira de verdade e um design no mínimo diferente, mas pra mim de muito bom gosto. E essa é uma parada que eu sempre curti nos headphones da Sivga, porque eles sempre usam madeira e um acabamento fino em todos eles. Eu já avalei aqui o SV023, o Oriole e o P2, todos belíssimos e bem acabados. Tem também o Luan que eu ainda tô avaliando e é uma verdadeira belezura. O Nightingale aqui é o primeiro intraauricular da marca que eu testo e o design e acabamento dele deixam claros que é um fone da Sivga. E apesar do belo design, eu não achei ele um fone muito ergonômico, com um bocal de ajuste mais raso e nem tão firme assim que pra mim não deu um isolamento tão bom. Ficando com uma nota 2 na minha escala de 1 a 5, mas o cabo é muito bom, super discreto, leve, bem feito e confortável, realmente nota 10. E a impedância de 16 ohms desse planarzinho pode enganar um pouco e parecer que é um fone facinho de tocar, só que ele é um tanto exigente pra um intraauricular, sendo necessário uma fonte ali um pouquinho mais parruda pra tocar devidamente. Inclusive a Sivga manda somente cabos balanceados de 4.4mm, eu acredito que justamente por ele ser mais exigente mesmo. Gente, o Nightingale vem nessa caixinha aqui que é bem legal, bonitinha, não é grande, tá? Então ela tem tipo, não sei se dá pra ver aí, parece tipo estrelinhas no céu, alguma coisa assim, sei lá. É uma coisinha meio purpurinada, mas muito bem feita, sabe? Muito bem acabada a caixinha, eu achei caprichoso. E ela é bem fechada a vácuo, saiu. E a gente veio com um conjunto de ponteiras aqui numa caixinha pra guardar e transportar, eu acho bem legal. E aqui a gente tem um conjunto de ponteiras da Sony, tá? Eu tenho já alguns, já tive, tenho alguns conjuntos dessas ponteiras. Gosto muito dela em alguns fones, se adapta muito bem, principalmente os TWS caem bem com ela. E aqui as ponteiras mais convencionais, mas de boa qualidade também. E aqui a gente vem com essa case que não é nada de mais nem de menos, mas eu achei legal esse detalhe imitando fibra de carbono, bacana. É uma case, apesar de comum, é bem caprichadinha, bem feita. E o cabo, eu gostei muito, tá? O cabo é padrão cívico, a gente tem um conector super robusto, muito bem feito mesmo. E ele é mais discretinho, tá vendo? Aquele pretinho básico e tal, feito... Eu acho que isso aqui é revestido em Kevlar, ou então... Me parece mais Kevlar, talvez seja um PVC de alta qualidade, mas tá mais pra Kevlar. Então, bem bacana, bem enfeitão assim, não é muito embolento. E os fones, cara, são extremamente bem feitos. Tem o padrão cívico aqui, ó. Vocês podem ver que essa faceplate dele é em madeira mesmo. Isso significa que nenhum vai ser igual ao outro, né? Saca só. O próprio outro lado aqui, ó, já é bem diferente, tá vendo? Então, cada um vai ser de um jeitinho. Uma madeira muito bem polida, invernizada. O aro aqui é em aço inox. E o corpo dele, se não me engano, em alguma resina, alguma coisa de boa qualidade também. Porque ele é relativamente denso. E o bocal em aço inox também, de alta qualidade. Eu acho que vai ser um fone durável. Eu só não gostei muito do conector, que ele é um pouco rasinho assim, sabe? Ele sai com uma certa facilidade. Não é tão fácil assim, mas ele sai com uma certa facilidade. No mais, um fone super bem feito, que traz toda essa qualidade de construção da Civic, né? Normalmente com acabamento sem madeira, que eu acho de muito bom gosto. Bora então pra parte interessante, que é o som do Nightingale. E gente, em meio a tantos fones muito parecidos entre si, sobretudo os planares, eis que surge um diferentão na contramão daquele tuning que vem se consolidando aí, como mais bem sucedido no universo de fones sci-fi. O lance é que se você analisar os intra-auriculares dessa última guerra de planares, vai perceber que o equilíbrio tonal dos fones segue uma linha muito parecida, cada um com suas particularidades ali e pormenores, mas tudo dentro de uma assinatura muito semelhante. O Nightingale sai completamente dessa linha, com uma assinatura sonora mais fechada e quente, que sinceramente eu acho até difícil de classificar e colocar numa caixinha só. E digo mais, esse é um daqueles fones que o gráfico não bate tanto com o que você escuta no fone, porque muito do que eu ouço na esmagadora maioria dos fones, quando eu olho o gráfico ali, normalmente as coisas fazem bastante sentido. No Nightingale acontece o caso raro aqui, em que eu ouço o fone e quando olho pro gráfico, as coisas não fazem tanto sentido assim, sacou? Mas antes de eu continuar falando aqui, me dá um empurrãozinho, deixando aquele like da amizade, comentem aqui se acharam esse fone bonitão e claro, se inscrevam caso tenha chegado agora. E vamos então começar pelos médios dele, que são claramente mais fechados, quentes, cheios e suavizados como um todo. E eu acho que no meu vídeo de primeiras impressões eu não percebi muito isso, porque eu testei o Luan logo antes do Nightingale, que tem médios super abertos, super texturizados, então a minha referência ali na hora ficou um pouquinho bagunçada, e eu não entendi muito bem o rolé do Nightingale naquele momento. Mas o lance é que os instrumentos como violões, guitarras e principalmente vozes, soam com mais corpo e mais amansados, é como se faltasse alguma coisa ali, sabe? É tipo como se alguém estivesse cantando na sala do lado com a porta fechada, guardadas as devidas proporções. Para exemplificar, você ouve a música If I Told, da Kourtney Marie Andrews. No Nightingale parece que a voz dela fica meio plana, sabe? É algo como se ela estivesse usando um microfone antigo para cantar, é uma pegada meio vintage. Por outro lado, apesar de soar bem colorido, essa linha mais calma dele pode trazer uma escuta bem agradável, tipo por exemplo na Seventeen, da Nora Jones com a Sharon Van Eaton, que as vozes soam mais recuadas, no mesmo plano ali atrás dos outros instrumentos, sabe? E com uma textura bem suave e gostosinha de ouvir, aquela parada relaxante. Inclusive eu acho que a região aguda dele é diferente, cara, e tem situações em que ela soa mais escura, e tem outras que ele vem com brilho mais na medida certa, sabe? Com bom detalhamento. Eu acho que isso depende um pouco da música, mas via de regra é um fone com agudos inofensivos, sem grande extensão, e eu sinceramente achei que a resolução deixou um pouco a desejar aqui num fone desse patamar de preço. De qualquer forma, nesse mesmo exemplo que eu citei da música Seventeen, da Sharon Van Eaton, é uma gravação em que ora ela soa sem brilho e ora com um brilho ok. Por outro lado, quando a gente vai pra uma outra gravação, tipo a Chapak do Hadouk Trio com uma galera fodástica lá, o Nightingale mostra um brilhinho bem legal e consistente dos bratos de bateria ali o tempo todo, e não deixa a desejar hora nenhuma no timbre do Duduk, que é um instrumento que eu total esperaria que fosse soar meio monotônico no Nightingale, mas ele tocou super legal com essa pegada suavizada, mas mantendo a textura desse timbre super complexo. Coisas assim que me deixam meio intrigado com esse fone, que inclusive me fizeram levar mais tempo que o normal escutando e entendendo pra fazer esse vídeo aqui. Por fim, a região grave dele é consideravelmente variável, com ponteiras diferentes, e eu me dei muito bem com as Final Audio Type E, que eu adoro e recomendo demais. E com essas ponteiras, os graves dele se mostraram mais cheios e também suavizados, com uma extensão legal, que até parece que tem um base boost, de coisa que inclusive pelo gráfico não parece, e eles são mais relaxados, e mesmo sendo mais cheios, são agradáveis e eu acho que compõem bem essa tonalidade relaxada dele. Bora então pra nossa conclusão, gente. E olha, se fosse somente pelo visual, confesso que o Nightingale me pegou demais, eu adorei a construção e o acabamento do fone, além desse cabinho excepcional, mas como diria minha mãe, beleza, não põe mesa. Mesmo sendo lindão, o fit pelo menos pra mim não é dos melhores, e a sonoridade dele também não é muito versátil. Existem gravações em que ele se sai maravilhoso, mas na maioria ele não fica tão bom assim. Então eu vejo esse fone como uma possível recomendação pra galera realmente robista, que tem um fone ali pra cada estilo ou situação diferente, e curte variar entre esses estilos e apresentações bem particulares de cada fone. Além disso, essa estética única dele, eu acho que pega demais quem é robista mais hardcore ali, gosta de ter um negócio assim na coleção. Então pra quem curte aquele jazzinho suave, aqueles vocais mais relaxantes e suaves, e aprecia essa sonoridade super quentona, que mais parece uma lareira acesa ali numa noite fria, eu acho que o Nightingale pode sim ter o seu lugar na coleção. E por ser algo tão específico assim, não é algo que eu recomendaria pra todo mundo. Tá legal gente, essa foi minha visão sobre o Sivga Nightingale, ele foi enviado pela própria Sivga, que não pediu pra falar bem ou mal nem nada sobre o fone, somente me enviou pra esse review aqui, muito obrigado Sivga, e muito obrigado a vocês por verem esse vídeo até o final. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!